O que podia fazer? Ou foi mais um colar? Não o quis ver sofrer? Será que lá longe, dentro do céu, o jarameiro cinzento, com o fundo do norte com a lua? Será que o teu amor ainda é masquil? Ou é o irmão que me treme? Será que a dor é magia? Será que tanto posso ver? Puxa alguém distante, a dor é que ficava presa-lhe, será que é de feio a este fogo? Este cair de comer ao que não leva a tempo, será que a manhã ainda existe para ti? Ao ao vento dos olhos, te brincha-te e morir, será que a sangue? Será que lá fora, os carros passam limpa, ou as estrelas que viram, e qualquer sol também é vindo? Será que a cidade ainda está com pulantes, ou cantam fantasmas e vagas gigantes? Será que o sol se põe do lado do mar, ou a luz que me engana, é sopa no ar? Será que as casas cantam e as pedras no chão, ou o calor que se avontanha, rende-se o lugar? Será que sabes que hoje é domingo, ou os dias não passam, são anjos que me enganam? Será que não consegues ouvir? Ou é tempo que pensas, quando tentas sorrir? Será que sabes que te trago na voz, e que o teu mundo é o mundo, e foi feito por nós? Será que te lembras, da cor do olhar, quando os juntos à noite não querem acabar? Será que sentes esta mão que te agarra, que te prende com a força, do mar contra o trabalho? Será que consegues ouvir-me dizer que te amo tanto quanto, no outro dia não querem? Eu sei que tu estarás sempre por mim, não há noites, nem dias sempre, Sim, eu sei que me queres, e me amas sempre, e me desejas agora, como nunca liguei. Não partes, então não me deixes sós-me. Vou beijar o teu chão, e será que eu queria ser feita? Não partes, então não me deixes só, e será que eu queria ser feita? Não partes, então não me deixes só, e será que eu queria ser feita? Não partes, então não me deixes só, e será que eu queria ser feita? Não partes, então não me deixes só, e será que eu queria ser feita? Não partes, então não me deixes só, e será que eu queria ser feita?